É o SIGIRIDU 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 O pé faz assim, o cíliado Lá vai ser o pescoço Lá vai ser o pão SIGIRIDU 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 É o SIGIRIDU SIGIRIDU Simba! Eu quero que o meu camarade da Céu Chama-lhe de vocês cantarem É o SIGIRIDU É o SIGIRIDU 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 O pé faz assim, o cíliado SIGIRIDU 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 Eu vou Eu gosto da merda Vou lá pra Eu gosto da merda É só na mão O pé faz assim É assim a correr Balanço o perfei Sobraná e o pai Dat o cinguirinho do morro 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 Revolou Abaixo do fogo, abaixo de Deus Eu gosto O pé faz assim Cozinha pro ar, fala seu pescoço pra lá e pra lá É um sinirinho Chorra, chorra Chorra, chorra Tchau, tchau.